O que você quer que solta? Gente, estamos começando mais um TBT. O que você quer que solta? Eu vou soltar o reggae. Estamos começando mais um TBT. Eu quero falar com você hoje sobre resistência. Como trocar resistência do chuveiro, estou brincando. Não, eu quero falar com você sobre firma. Ai meu pai de amor, tá bom gente, eu sei que foi ruim, mas vamos lá. Olha só, Jesus ensina um pouquinho isso pra gente lá em Mateus 26, a partir do verso 36, o texto bíblico conta que ele tá ali no Getsemane, um momento difícil, ajoelhar, adorando, gotas de sangue, escorrendo sobre a sua face. A Bíblia diz, né? Pai, se possível, faça de mim, passa de mim esse cálice, que todavia não seja feita a minha, mas a sua vontade. A gente tá vendo Jesus num momento de resistência, né? Há uma resistência contra ele, mas há um desejo de fazer a vontade de Deus. E a minha pergunta é, o que que levou Jesus a permanecer nesse lugar firme, né? Tipo assim, resistindo talvez tudo aquilo que era contrário e permanecer nesse lugar firme. Eu acho que ele permaneceu porque ele tinha um amor maior do que a resistência que era contra ele, do que tudo que tentava impedi-lo de cumprir o propósito. Jesus amava desesperadamente o pai dele. E era esse amor maior que o levou a permanecer. Acho que é isso, né? Exemplo, você olha pro casamento. Casamento às vezes tem... É maravilhoso, gente. Casamento é uma coisa maravilhosa, mas tem as suas dificuldades. O que que leva a gente a permanecer casado? É que a gente tem um amor maior do que aquilo que vem contra. Porque às vezes, tipo assim, vem morar nos Estados Unidos. Gente, morar aqui é maravilhoso, morar aqui na América é uma bênção. Mas tem essas dificuldades. E muitas pessoas, né, nas dificuldades elas vão embora, elas entendem que é melhor voltar pra trás. Mas por que a gente permanece? Porque a gente tem um amor pela causa, um amor maior por essa nação do que aquilo que é contrário. Então, eu tô aqui pra dizer pra você hoje que o que nos faz permanecer e decidir por fazer a vontade de Deus, mesmo quando tá tudo se levantando contra a gente, é um amor maior do que a resistência. O que nos faz resistir, o que nos faz permanecer é quando a gente tem um amor maior. E, no caso, o amor de Jesus era muito maior pelo seu pai do que os ventos que sopravam contra ele, ok? Então, tenha um amor por Deus tão grande, tão grande, que mesmo que tudo sope contra você, você vai permanecer firme, ok? Não tem a ver com a resistência do chuveiro, não. Eu sei que a piada é ruim, mas eu queria fazer ela de novo antes de acabar o programa. Não faz isso comigo, não. Se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, deixe seu comentário, né? Atrás dessa câmera tem muita gente muito interessada no que eu tô falando, principalmente no telefone. Mas você pode se inscrever, compartilhar com outras pessoas e eu vejo você semana que vem. Valeu, até lá. Abraço. Fui!